Bom, estamos aqui diante já do nosso webinário, futuros dos Estados Unidos mais baixos, dados a CPI de abril em foco. Bom, aqui quem fala é o Henrique, especialista aqui no petróleo para o market, gerente de contas, analista, operador, vamos estar aqui já diante de algumas informações bem curtas sobre a movimentação do petróleo. Bom, vamos lá. As ações dos Estados Unidos, pessoal, devem abrir em baixa para alguns casos, porque já vimos aqui na abertura que alguns ativos, praticamente a maioria abriram em gap de baixa, alguns retornando, outros permanecendo na movimentação de queda. Continuando a recente liquidação antes de, ansiosamente, esperada divulgação da inflação de abril, que seria às 7 da manhã de Londres, o contrato da Dow Jones caiu cento, perdão, 130 pontos, 0,4%. SP500 Futuros negociou também 18 pontos a 0,4% mais baixo e Nasdaq também caiu 85 pontos a 0,6%. Dow Jones fechou em queda acentuada na terça-feira, caindo quase 500 pontos para 1,4% de seu pior dia desde fevereiro, enquanto SP500 caiu 0,9% e Nasdaq encerrou o dia com desempenho relativo, fechando apenas com uma queda de 0,1%. Os investidores começaram a se preocupar com o potencial aumentado, na verdade, com acentuada a movimentação de preços e o que significa em termos de uma recuperação econômica rápida e das políticas monetárias ultrafáceis da Federal Reserve. Pessoal, o som está ok? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Eu consegui, estou ouvindo bem. Perfeito, obrigado. Perdão, pessoal, vamos só dar aqui continuidade, que um dos nossos participantes não estava conseguindo ouvir a nossa reunião. O presidente da Federal Reserve, a Louise James Bullard, juntou-se nesta terça-feira com o coro dos oradores da Fed, que se esforçaram para afirmar que ainda não é hora de mudar a postura da, como posso dizer, a postura cômoda, na verdade, que o Banco Central dos Estados Unidos está tendo, na verdade, nesses últimos tempos. No entanto, os dados de preços do consumidor mais recentes, previsto para 8h30 da manhã de Londres também pode aumentar a pressão sobre os legisladores. A leitura do ano a ano será distorcida pelos efeitos de base da queda induzida pela pandemia do ano passado, nos preços da energia, mas o consenso é um ganho de 3,6%, que seria maior desde 2008. Enquanto isso, os preços médios nacionais da gasolina e do varejo nos Estados Unidos subiram acima de 3 dólares, o galão, pela primeira vez desde 2014, depois que um ataque cibernético encerrou as operações da colonial Pipeline. O principal é o de abastecimento da costa leste, na verdade. A colonial reiniciou também apenas um pequeno trecho nos 5 dias desde a paralisação e não se espera uma restauração substancial dos serviços antes do fim da semana. Os preços do petróleo aumentaram na quarta-feira, com uma queda dos estoques do petróleo dos Estados Unidos, o WTI, tranquilizando nós de que a recuperação da demanda continua no caminho certo. Estamos aqui com uma pequena análise de mercado e o relatório oficial do inventário do governo, devido ser mais tarde, na quarta-feira, espera-se que grande parte confirme que o API, relatório, na verdade, tem uma grande, como posso dizer, tem uma grande movimentação para essa semana e os contratos futuros norte-americanos foram negociados em 1,2% acima de 66,04 barril, enquanto o contrato da Brent subiu, uma média de 1,1% para 69,31. Além disso, os futuros do ouro caíram 0,1% para 1,834,60, enquanto o euro dólar foi negociado a 0,2% mais baixo. Como muitas pessoas conseguiram ver, teve uma queda acentuada aí do dólar, principalmente no Brasil, ele chegando a 5,20 dólares. No setor corporativo, a Amazon venceu sua luta contra a ordem da União Europeia de pagar cerca de 250 milhões de euros em impostos atrasados para Luxemburgo, Enquanto as perspectivas da Electronic Arts para o ano inteiro, na verdade, se revelaram mais fortes do que as expectativas, e Carnival atrasou também quase todas as viagens do Cruzeiro, pelo menos até final de julho. O Pfizer e seu parceiro da BioNTech também podem estar em foco, já que os Centros dos Estados Unidos para Controle de Prevenção de Doenças se reuniram na quarta-feira para discutir, na verdade, as recomendações para o uso da vacina do Covid-19 da farmacêutica em crianças com idade de 12 a 15 anos. Olha em alta sobre o empate nos estoques do petróleo dos Estados Unidos e a perspectiva brilhante da demanda no combustível da OPEP. Olha em alta sobre o empate nos estoques do petróleo dos Estados Unidos, Bom, o petróleo subiu na manhã de quarta-feira na Ásia depois de os dados mostrarem uma queda maior do que o esperado na oferta do petróleo dos Estados Unidos. A Organização dos Países Exportadores Petróleo permaneceu otimista sobre as perspectivas para a demanda do combustível. Os futuros do Brent avançam 0,09% para 68,61% a uma hora da tarde. E os futuros do WTI avançam 0,18% para 65,40%. Os dados da oferta do petróleo do petróleo dos Estados Unidos, de acordo com a API. Terça-feira mostraram um empate de 2,53,3%. Seria uma média aqui de diferença de empate de 2.583 barris na semana encerrada em 7 de maio. As previsões preparadas para a investing.com previam um empate de 2.250 milhões de barris, enquanto o empate de 7.688 barris foi registrado na semana. O solteio ocorreu antes, na verdade, das receitas da colunhão Pippinini, após um ataque cibernético na semana anterior. O operador esperava reabrir grande parte da rede até o fim da semana, e do lado da demanda da OPEP continuou a esperar também uma forte recuperação da demanda do combustível em 2021, com a China e os Estados Unidos continuando suas recuperações econômicas após a Covid-19. Então, temos aqui a movimentação do petróleo, já tivemos aqui os resultados. Vamos só dar uma olhadinha como é que foi o resultado para hoje. Só um momento, pessoal, estamos com um pequeno delay aqui na plataforma, só aguardando o resultado. Apreciei para o resultado saído negativo. Vamos só confirmar essas informações. Vamos já aqui já para a nossa tela de operação. Estamos vendo uma pequena curva de mercado, já encontrando nossa base ali do Body Bands. Então, pessoal, vamos aproveitar esse momento para abrir uma operação de venda. Teriam duas operações, ok, pessoal? Primeira operação de venda para 65,40. Então, vamos lá. O S.O.I.L. a R$ 65,40. E uma compra para o S.O.I.L. a R$ 68,00. Todos de acordo com a Bloomberg e com os resultados já para os estoques de hoje, pessoal. Movimentação de venda, 50% de nosso take para a nossa compra, que está em R$ 68,00. Já estamos aqui já com as nossas operações no chat. Quem tiver dúvida aqui é só entrar direto no nosso chat. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aqui já direto no chat ou falar aqui no microfone. Vou deixar um minutinho aqui e liberar para vocês. Obrigado. 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 de venda para logo uma mudança de movimentação para uma compra. Então, André, são duas operações meio que diferentes. A ação iria, na verdade, pegarmos essa pequena correção de mercado por conta desses resultados que tivemos hoje, que são resultados negativos, para os estókis. Deixa eu só passar para vocês menos ou menos o valor que caiu. Explica para vocês só um segundu. Temos aqui, vou deixar aqui na tela para vocês. Estókis de vitória para hoje, como vocês podem ver marcado aqui. Resultados negativos para hoje. Então, por isso seria, na verdade, uma operação inicial de venda. Então, iniciaremos uma primeira operação com correção para as eventuais movimentações futuras com esse valor que tivemos negativo, mas um valor, na verdade, bem negativo, bem diferente da semana passada. Então, iniciaremos com uma operação de venda para uma correção e assim que ele bateu o nosso take profit de 65,70, temos uma oportunidade de compra a 68. Se você já quiser abrir as duas operações, você já pode entrar também. Mas, inicialmente, nossa primeira meta seria de uma queda para 65. uma queda média de 1 dólar no petróleo. Entende? Então, não seria uma movimentação absurda, mas, a longo prazo, podemos chegar a 68 com as expectativas após pandemia nas plataformas petrolíferas que estão voltando ao seu trabalho e sim as situações que estão ocorrendo agora com a Rússia. Então, pessoal, seriam sim duas operações, mas fica a parte de vocês. Se vocês preferem abrir a operação de compra após bater o take profit da venda, tudo bem. Se não, podem abrir as duas ao mesmo tempo, mas eu indicaria, na verdade, abrir primeiramente a venda e após bater o nosso take profit e abrirmos uma compra. Espero que tenha respondido a sua pergunta, André. se alguém tiver mais alguma outra pergunta. Bom, como não temos mais nenhuma pergunta, quero agradecer a presença aqui de todos vocês, todos que estiveram presentes aqui no nosso webinário. logo mais teremos aqui operações e informações para a Toyota e para a Alibaba. Certinho, André. Fique de olho mesmo porque ser uma boa você pegar uma compra do fundo, ok? Pegar o petróleo na verdade é um bom preço de queda para depois vender ele na compra. Então, ótimas operações a todos, fiquem de olho aí no link para vocês acessarem logo mais as operações para o Inicison. Abraço a todos e tenham uma última tarde. e aí Amém! E aí